Tchau, abraço. Tá linda. Olha o Salim. Aí, ó, o vlog do Gomes. Cola, cola final. Fala comigo, cachorro do banco. Se você não me conhece, meu nome é Gordo Gomes. Pra variar, vamos sair correndo. Vamos ir embora, fechar o escritório aqui. E partiu o show do MC Pipe. Vamos achar o computador da tomada, né? Vai que dá uma chuva aí, né? De meteoros. Vamos embora. Opa, vai ficar um pouco escuro aí. Então, você fica me ouvindo a minha voz aí por um momento. Enquanto eu fecho aqui o bagulho, já que eu vou. Vanzinho do Alemão. Voltei, né? Fechei ali, mas já tô chegando aqui novamente. Opa, opa. Cheguei, tá? Boa noite. Você que é o DJ do MC Paiva? Caralho. Você que é o produtor? Ô, interino, mas tô. Beleza? Beleza? Cara, os caras tá quase tudo na mesma palheta de cor. Brisa louco. Combinou. Brisa louco. Tem ninguém aqui? Não? Hum. Aí. Um pouquinho de efeito pro show, tá? Beleza? Vamos que ir, mano. Artista, né? Artista. Também pode, hein? E aí, irmão? Dá um salve pro canal do Gordo Gomes aí, porra. E aí, Gomes? É, essa equipe, porra. A gente arrasta assim, arrasta pro lado. Esse é o pique. Aí, aonde que nós chegou? Aonde que nós brotou? Ó, quem tá aqui. Aí, irmão. Opa, abuso. Você viu? Ficou o bala. E aí, pai? Você viu a dancinha lá? E aí, pai? Viu a dancinha? Não, salve aí pro vlog, então. Então, quantos chutes? Dois, vai colar também? Vai colar? É, rolando, né, pai? Ah, bonheira, bonheira. Assim, ó. É. Relaxa. É isso aí, minha família. Vamos que vamos, daqui a pouco tem baile. A garotinha tá aqui, preparada, preparada. Vamos lá, vai que tem baile, vai que tem baile. Ah, Love Funk, mais uma vez. Não tem ninguém aqui, ó. Só nós. Nós temos um bazir também. Vamos pra cima, né? Vamos que vamos. Revelação na favela. Pá. Não entro. Projeto de andamento. Obrigado, tá bom? Vamos aí. Cê é louco, família. Dormi pra caralho. Chegamos aqui com briga no bagulho. Fala aí, filho, filho. É uma treta. É uma treta. É uma treta. Porra, queria ter filmado, hein? O bagulho. O que, tá? MC5. Salim. Man, maquebam. É uma treta. Conheço meu bebeck, eu vou lá saber a distância Me amante da irreparm tinc salt Vai conhecer o nosso corpo da vida Não tenho uma treta. Me amante da inveja Para que eu não filmei esse bololô, feio. Deu pra me tirar? Caralho, viado. O bagulho não filmou, gay. Caralho. Você é louco, pai? É isso. Nossa, o bagulho não filmou o bololô que foi o Paiva sair daqui, pai. Ele não vai tirar foto? Eu acho que ele vai, mas tem que fazer uma fila ali, ó. Viado, você tinha que ver o Paiva saindo desse bagulho aqui, tio. Eu achei que tava filmando, mas também não deve ter pego nada, porque foi mó bololô do caralho. Ela passa a marcha, sou menorzão, mas bom de fuga, não tá acostumada. Pede pra parar, mas não vai moer, ela é habilitada. Não pause em nós, tá tudo certo. Então abre a ala, olha. Tá morrendo aqui de como? Isso aí. Longe do bagulho pra conseguir entrar na van, parceiro. Que isso? Que isso? O copo ficou ótimo pra você estar aqui. Tá pro Salim? Tá na van. Tá na van, né? Eu dei no pombo na mão dele. Não sei o que eu tô pegando. Pô! Tá morrendo. Só pro Salim? Tá na van. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Cor incrível! Enchendo o pneu! Vamos encher o pneu. Vem que quando a gente encher também. Ixi! Ixi! Quanto? 82. 87. 88. 88. E no meu beco eu vou passar pra Três da Lindo. É assim que a gente não tava cantando? Eu tô sem voz já, mano. É. Felizmente, eu vou contratante aí. Poxa vida, hein, contratante. Deu só um bloco bacana aí pra nós. Olha como tá a voz do menino. Aí, ó. Que foder, moleque. Tem que ficar gritando aí. Não, tá bom. Contratante. Contratante. Vamos postar denúncia. Vocês não tem vergonha de pôr essas caixas, não, mano. Vamos mostrar os caras. Não, nossa. Deu coice. Coice, moleque. E o Paiva dando coice. Outra denúncia. Paiva dando coice no Salim. Denúncia. 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 Para, 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 para tudo. Apagar a luz. Apagar. Alguns centímetros depois. Mais uma boqueta tranquila que o cara vai fazer. Opa, beleza? Deve ser com o senhor incrível. Oi, meu parceiro. Vai ficar famoso aqui no meu canal aí. É, põe aí no seu canal. Vou lá. Ixi. Vou lá reconhecer uma parada. Esse bagulho vai ser muita música, louco. Três minutos de música. DJ vilão. Original, tá? Vamos ver, Paiva. Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Tá louco. Tá louco. Tá louco. Vem aqui, rapaz. Isso sempre a quebrada é minha. Já vanguilou. E tá normal. Moto pra rua pronto pra estralar. Lucro aumenta, droga vira nota. Sistema é falha e tenta atrasar. Mais um dia concluído. Reza é forte, não fui pro xadrez. Pago a ducha, jogo as prato. No pé tem mil e no bolso também. Bota lá no Instagram. Depois eu te sigo. Aê! Ajuda o barulho aí, minha família. Aê! Esquece! 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 Calma! Esquece! 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 Agui virou um bolo, moleque. Pode tirar foto pro pai. Pega ele não. Cê é louco? Cê é louco? Cê é louco? Calma! 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 Cê é louco! Cê é louco! Cê é? Tá todo mundo aí? Tão todo mundo aí? Pode ser aí, leg. Tá! Tá se batido e não vai! Não tô querendo! Não sei! Vai! Tá acontecendo. Então senta, fica com o meu biscoito E você vai ver você que já mostra E você vai ver se o que você vai me escapar E agora? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ela gosta, gosta da pistola Ebola, puxa, é viva, dá medo de você Ó, ó Ela gosta, gosta da pistola Ebola, puxa, é viva, dá medo de você Olha, ela gosta da pistola Olha, ela gosta da pistola Ebola, puxa, é viva, dá medo de você Deixa que ver Mas não conversa Você já gosta da puta, bode sweating Eu vou chakra Eu vou chakra Pela Xai! Estalha! Vai, mandou! E aí, ó, qual foi? Fica bela, porra! E aí, ó, o louco. Fica bela, porra! Vou ficar aí com vocês, vou ficar aí com vocês hoje. Aê, aê, chegamos aqui, alemão, vagabundo, ô, bravo. Quem quiser vir comprar uma bebida, é só colar na minha adega aqui. A adega do alemão, adega do alemão. E aí, loucão, sem camisa nem tá parado, nem tá calor, seu arrombado. Você diga só, na febre amarela. Ó, mostra o pitinho. Engravou, está gravado. Pito fino, agora não é pro... Agora não é pro... Agora não é pro... Agora não é pro... Que é pito fino. Agora não é pro... Que é pito fino. Ah, moleque, agora tem prova. Os caras até gostos, meu. Ô, 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 ô! Não, ô, 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 ô. É agressão, olha! Olha, nossa Nossa, nossa Denúncia, denúncia Nossa, mano Vai pegar a minha aqui, mano Nossa, gente Denúncia Briga Gémezis É, não, esse final É igual o UFC agora Vai diminuir a rua, hein Seu bosta Ih, parceiro Depois você me processa Eu vou um chacoalho Não vou Não pônei na audiência Imagina o pai dele Vendo você e apanhando o pai Nooo Chupa esse bosta aí, ó Você apanhou por dele, caralho Vem quando você tá indo lá, vem Vem, vem Vamos fazer uma risada aí, chaná Vamos beber não É, mas rapaziada, tamo junto Vamos esperar a padaria abrir aí Tô loucão já Vamos aí, bora Vamos aí, então Vai esperar a padaria abrir mesmo? É Eu fico, eu tô fechadão Seis pra mim é sete, sete é oito Oito e meio dia É, rapaziada Vamos tomar um café da manhã Pertinho da loja Ó a pomba Para lá, moleque Ô, cê é louco Nossa, ó o busão Eita porra Ó a árvore Oi cachorro Oi cachorro E elas gostam Gostaram a pistola Olha lá Caralho Caralho Nossa, bofe? Que bofe Ai, amigo Não tem nem tricone ainda Vamos colocar Pô, isso foi o que crime, caralho Cara, o Ricardinho Cê é louco Os caras hoje tá mais Não A gente vai abrir a padaria aí Tá entendendo? Sei lá Você quer padaria? Eu comi aqui esses dias Pães e doces Aí cê viu Chega aí, Pito Fino Grau, grau, grau Grau, grau, grau Doidão 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 Tô aqui com meu parceiro Pito Fino Mais Pito Grosso Tá ligado? É nóis Tem um conhecão nele hoje aí, moço Pois é, pai Deixa eu Ó Esse aqui é o Axé Vou apresentar um por um Vou apresentar um por um Axé Sou o Ricardo Esse aqui é o Gordão Goemes Olha lá Doidão, doidão, doidão Esse aqui é o Toma saco Toma saco Trabalha, dá o trabalho Trabalha Esse aqui é o Mano Paiva Esse aqui é o Neguinho Esse aqui é o do Pan Mano Salim Mano Guibius Esse aqui é o E esse E esse Filma 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 Irmão Massacu Cadê o Massacu? E esse aqui ó Barbudão O Irmão Massacu Olha o Irmão Massacu aqui ó Olha o Irmão Tá com a cara no pau Tá com a cara no pau E a padaria que não abre mano Foi ligado lá Olha o Ferro entrou lá e não paga O Horacio falou que não é lagarto de ninguém O Horacio falou que não é lagarto de ninguém O Horacio falou que não é lagarto de ninguém É pra esconder a orelha Olha o senhor incrível O cara não gostou dessa propição Vou ficar aqui, olha lá Brigadinha Não, não, não E esse aqui, olha o modelito Olha o modelito Começou a briga Começou a briga, briga, briga Briga, briga Briga, briga Caralho Pra combinar com o seu cabelo É, entendeu? Acabou a bateria Ei, tira o tênis aí Vai, tira o tênis Acabou não Olha o doidão tá lá ainda no poço Doidão Doidão Esse cara aqui é mais louco que eu Caralho Pega a visão Do modelito Pega a visão Do modelito Ó Tu O cabelo do Menor É lecheval, mano Nossa Cinco minutos sem perder Eu acho que 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 A padaria abriu A padaria abriu A padaria abriu Tá doendo Pode gritar? Ah, moleque Eu preciso ir no banheiro Ah Ah Esse cara tomou tudo, né? Que isso? Hum Vão que vem, irmão Ixi, a vã tá aqui já Tomou um sorbetinho aqui que o pai pagou pra mim Nem queria, nem gosto de sorbet Sorvete Primeiro, irmão Amanhã nós tamo aí Não, vai Não, vai tio Morde um pedaço aí Volta aqui Nossa, que arrombado Roubou meu sorvete mesmo, mano Ele não vai voltar Tô sim, eu tô Tô Como é que é o nome? Já era Nossa, amanhã eu vou Nossa, amanhã eu vou dar um Nossa Nossa, que arrombado, mano Roubou meu sorvete Não tô acreditando Eu tô indignado Eu tô indignado Eu tô indignado Eu tô indignado Esse cara roubou mesmo, parça Filho da p... Tchau, obrigado Vão que vão Agora é só resenha Só resenha que ninguém pode ver Proibido Chega aí, irmão Vai Seu bunda morre Vai, tio Vai, tio Vai Tá filmando Deixa eu falar um domingo de ser sério Pera Sem se cuidar Não, não, não Vai, vai virar de costa não Sai fora Isso aqui é meu Oi, tio Hoje eu vou engraxar o ser Demorou, né? Mas vai deixar na minha casa, né? Ah, mano Se o motorista não tá dentro do bagulho Se tá acelerando eu, parça Pô, vai se foder, mano Olha o Gebi Olha o Gebi Estamos na física Eu não adorei não pro sonar, caralho Vai, irmão Coisão Fecha aí, fecha aí Coisão 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 Tchau, tchau.